E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K52. A dica é como você desativar o Google Assistente de forma definitiva. Funciona assim, esse celular ele traz um botão de atalho para o Assistente da Google. Então ao clicar aqui nele, nessa parte aqui desse botão, ele vai aparecer o Assistente que ele já captura a sua voz para que você faça pesquisa ou ative e desative recursos no seu celular. Então se eu clicar aqui uma vez nele, vou clicar, ele já começa a capturar o que eu estou falando aqui e vai fazer uma pesquisa ou procurar se essa é uma ação que eu ativo ou desativo o recurso do smartphone. Então toda vez que eu vier nele aqui, até por acidente, se eu clicar nele, ele vai aparecer essa opção aqui e vai começar a capturar. A boa notícia é que você pode desativar essa função. E para isso, você vai procurar por Ajustes, está aqui a parte de Ajustes, posso clicar aqui em cima dele. Ele vai aparecer as configurações do celular. Você pode navegar entre as opções e vai até Aplicativos. Posso clicar em Aplicativos. Chegando nessa parte, você vai até Aplicativos Padrão. Está aqui, então Aplicativos Padrão. Depois você tem aqui Assistência e Entrada de Voz. Ele está marcado como Google, então você pode clicar em cima dessa opção. Aí ele traz aqui diversas opções e está escrito que o aplicativo Assistente é o da Google. Você vem e clica uma vez aqui em cima dessa opção. Ele vai trazer aqui o da Google, onde ele diz Apps assistivos podem ajudar com base nas informações que você vê na tela. Alguns apps oferecem tecnologia assistiva integrada. Traz aqui uma opção e nós vamos mudar. Tirar de Google e vamos deixar em Nenhum. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist bem bacana com muitos outros vídeos que já foram gravados desse smartphone da LG. Se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe o sininho ativado, assim você não vai perder nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então, o passo a passo é até chegar aqui. Vem e muda para Nenhum. Quando você clicou em Nenhum, o que você está fazendo é tirando a ação do botão. O botão permanece ali normalmente, mas agora ele não tem mais ação. Então, se eu vier aqui nele esbarrar ou apertar nele mesmo, aqui por querer, vou apertar nesse botão. Nele aqui é o botão volume menos, botão volume mais e aqui o botão assistente. Cliquei uma vez, ele vai aparecer aqui que eu tenho definido o Google como app assistivo padrão para acessar o assistente. Aí vai cair na tela de configurações. Então, você clica nele aqui, ele não vai mais fazer aquela questão que ele ficava ativando. Por mais que nesse aqui ele abra essa tela, em outros celulares ele não faz mais nada. Mas aqui ele abre essa tela, no entanto ele não vai capturar o que você está falando. Ele não vai ler nada aí que você está falando e interpretar a ponta de que ele dá alguma ação para o celular. Ele vai apenas aparecer essa tela, onde você tem que de novo clicar em configurações para ativar a função. Ela fica aqui desativada. Aí você tem que de novo clicar aqui e procurar por essa opção, mudar para Google, clicar em OK. E aí quando você clicar em OK, aí sim ele vai ter ação de novo no botão. Então, quando você clicar em cima do botão, novamente ele vai pegar aqui o que você está falando e volta a funcionar. Então, esse é um recurso interessante que você pode deixar ativo ou desativo no seu celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!